Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão me assistindo, mas aqui já é dia, gente. Gente, estamos no caminho da Copark, só que a gente parou pra comprar algumas coisas. Ali tá minha prima, ali, ó. O meu tio. E é coisas da vida, sabe? Estou descabelada, mas é porque eu vou entrar na piscina. Gente, eu vou mostrar tudo a caminho, tá bom? Então, um beijo até o horário que eu for mesmo. Oi, vlog. Pegou um monster. Você quer? Então, cara. Tira o zaninho. Olha aí, beijo. Olha aqui. Voltamos aqui no parque, né, Vitória? Sim. Estamos aqui no atleta do meu tio, agora. A gente já fazemos de um brinquedo. Vamos lá, barata. Estamos indo, o quê? Seguindo em frente, né, Vitória? Sim. A Vitória me adorou tanto nenhum. Não fui nenhum, se eu for. Ah, só foi um. Que é uma jimbo. Mas é o mais legal. É. O mais legal é aquele ali, o que você anda na boia. E, o pai, esse aqui tem esse aqui. Temos de mais um brinquedo. Estamos indo para aquele. Vitora, como foi no seu obergão pequenininho? Foi legal, mas eu me afoguei. Então, você pagou no pequeno. E, às vezes, agora a gente vai entrando na piscina. Não é, Vitória? Sim. Eu vou só deixar o meu celular ali com a minha tia agora. E vai. Olá, cozinha. Olá, galera. Voltamos aqui. Do lago. Dá oi, madrinha. Não, faz. Eu vou falar para o Burizinho peda-lhe. Eu vou com você, Vitória. A gente vai ir no patinho. Oi, gente. Dá um oi para o meu vlogger. Oi. A gente vai ir no patinho. Eu estou falando sério. Se esse patinho... Oi, gente. Vamos no patinho. Olha que Vitória. Olá, pessoas. Estamos aqui no pato. Fala oi. Oi. E ela está morrendo. Medo. Estamos no meio do lago. Estou me tremendo. Vai para lá, esse pato. Vai para lá. Palhaça. Está bom. Está indo. Grava aí. Para de ser palhaça. Gente, estamos voltando. Porque a cagona está morrendo de medo. Estamos indo para lá. Gente, eu não sei pedalar esse pato. Se eu cair aqui, eu estou lascada. Não, você não. Nós, né? Palhaça. Volta. O pato está virando. Cala. Filma aqui para mim. É, você vai... A gente... Do outro lado. A gente parou para vir no pato porque fechou os brinquedos. Já são meio-dia. Só abri duas horas agora. A gente está no pato voltando embora. Porque eu já peguei as manhas, né? Que ela não confia em mim. A gente vai rodar um pouquinho mais do lado. Não. Você, você... Não, Maria Eduarda. Maria Eduarda, não. Eu estou tentando virar. Você está tribulante. Tribulante meio foda. Eu não posso chegar perto de mar. Tá bom. Tchau, gente. Volta daqui a pouco. Resumindo. A Vitória abandonou. Chegamos em terra. Porque a menina está passando mal. Ah, mentira. Ela ameaçou. Mas é isso, né, madrinha? Depois você vai comigo, né? É nóis. Bela vista. Olá, galera. Tudo bom? Estamos indo embora. Acabou. Talvez eu vá no shopping hoje, então vou gravar também. É isso. É isso. Tchau, tchau. Voltei, gente. E como vocês podem ter visto, eu já cheguei em casa faz um tempo já. Só que eu fui tomar banho agora 9 horas da noite porque eu dormi. E eu não fui no shopping justamente porque eu estava mó cansada. Irei e minha mãe também não conseguiu ir. Era para a gente estar indo já para o shopping, no caso, né? Porque a gente ia assistir em mamão nas assassinas. Mas a gente não foi. Mas eu tomei meu banho. Eu passei esse creme no meu cabelo e passei esse óleo. E passei isso aqui na minha boca. Mas, então foi isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. E tchau. Eu vou deixar a minha rede social aqui. E me siga lá também. Um beijo.